A imagem exclusiva de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que a polícia civil cerca a prefeitura da cidade de São Roque, interior de São Paulo, à espera dos bandidos. Um policial armado com um fuzil se esconde atrás do poste. Quando a van da quadrilha passa, acontece a troca de tiros. É possível ver como o policial reagiu rápido durante a troca de tiros. Nesta outra imagem, o tiroteio entre polícia e bandidos continua. O atirador de elite da polícia se deita no chão. O outro continua se escondendo atrás do poste. Eles disparam contra os bandidos que fogem em outros dois carros, pela rua de cima da prefeitura. A van onde parte da quadrilha estava ficou toda crivada de bala. No veículo, não tinha dinheiro. A agência bancária, que funciona dentro da prefeitura da cidade de São Roque, ficou completamente destruída. Durante a madrugada, os bandidos renderam vigia da prefeitura. E eles tiveram acesso à agência bancária. Foram pelo menos duas explosões. Os bandidos saíram daqui levando dinheiro. Mas na fuga, houve uma intensa troca de tiros com a polícia. Os caixas eletrônicos, alvos da ação criminosa, haviam sido abastecidos de dinheiro um dia antes do ataque. Os criminosos estavam sendo monitorados pela equipe de inteligência de roubo a bancos de São Paulo. Pelo menos quatro assaltantes foram presos pela polícia. Eles foram levados algemados à delegacia da cidade de São Roque. O restante do bando conseguiu fugir. Um deles estaria baleado.